Olá, seja bem-vindo a essa aula que é principal para todas as operações, segurança. Quando ouvimos falar em segurança, estamos acostumados a ouvir falar em EPI, EPC, que são os equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva. Mas vamos começar a trabalhar com uma segurança 360 graus. A segurança 360 graus, ela se inicia-se na sua casa ou quando você vai iniciar a sua jornada. Com a autoavaliação de segurança. É quando você observa como que está a sua faixa verde, a sua potência, a sua força. As suas dificuldades são observadas por você mesmo. E nesse momento você deve transformá-las em superação. Seria muito leviano da minha parte dizer, deixe seus problemas em casa e vamos iniciar nossa jornada. Muitas vezes você que está me acompanhando tem boleto, filhos com dificuldade, problema com drogas e precisa se encontrar no resultado que a empresa está te solicitando. Então é muito importante que nesse momento você se concentre e acima de tudo trabalhe com os pés no chão. Cuidado com rodinhas de motorista, cuidado com picuinhas, envolvimentos com assuntos supérfluos. O condutor profissional é um condutor diferenciado. Não que ele não tenha amizades, mas ele tem boas amizades. Ele tem um bom convívio social entre amigos que também buscam os mesmos objetivos. Um condutor tem que ser diferenciado, trabalhando com a sua autoavaliação de segurança, o qual ele faz uma visão macro da sua vida e do seu profissionalismo. Ao iniciar a jornada, a segurança 360 graus deve ser observada em seu equipamento, realizando um bom checklist e realizando uma observação na documentação sua, como profissional, do equipamento e da carga. Em percurso, o condutor profissional que exerce a condução com segurança 360 graus, ele está ativo na visão. Ele tem uma visão periférica, ele tem uma direção preventiva, o qual ele antecipa todas as suas ações para que tome uma decisão correta no momento exato. Lembre-se, o condutor profissional que exerce uma segurança 360 graus, ele tem a ciência e o conhecimento de que na via temos vulneráveis. Ciclistas, pedestres, motociclistas, animais, que podem cruzar a nossa frente a qualquer momento. Mas o condutor que exerce a segurança 360 graus, ele está preparado para as diversidades que a pista está colocando à sua frente. Ele sempre vai lembrar que quando ele está dentro do caminhão, o nome dele é o mesmo nome da empresa. É a responsabilidade dele que está em favor da empresa. O condutor que preza pela sua segurança e uma questão de emergência, ele vai saber o que fazer. E em um engarrafamento ou uma parada que se faça na pista, lembre-se, portas trancadas. Alguns veículos não são dotados de tecnologias e conforto e não tem o ar-condicionado. Então não abra completamente o vidro. Deixe apenas uma fresta, quatro dedos, para que não tenha a possibilidade de um assalto ou uma abordagem de surpresa. Acompanhe os retrovisores constantemente, mesmo em movimentação. Não sabemos quem está nos ultrapassando. Às vezes podemos ser cortês quando estamos observando pelo retrovisor. Às vezes tem alguma pessoa que está forçando uma ultrapassagem. E o condutor com uma visão 360 graus, ele consegue ser cortês e se prevenir de um acidente. Quando você for realizar a sua jornada em uma condução 360 graus, o condutor realiza um planejamento de viagem. Aonde eu vou parar? Quando eu vou parar? Para que eu vou parar? Todo esse planejamento faz parte de uma direção segura. Lembrando que quando você realizar a sua parada para pernoite, observe bem a localização que você está parando. É um posto grande com pouco movimento? É uma cidade? Tem vulneráveis à sua volta? Cuidado! Sempre procure parar antes. Inicie a sua jornada antes para você poder parar antes. Com segurança. Quando você realizar a sua parada para pernoite, procure não deixar tanque com tanque. Às vezes colocamos o nosso cavalinho rente um ao outro e colocamos tanque com tanque. Tendo a possibilidade de pessoas infortunadas acabar furtando o óleo diesel no decorrer da noite. Cuidado quando você realizar a parada para pernoite, antes de descer, cuidado. Avalie o local. Quem está à sua volta? Quem são seus companheiros? Quem está à sua frente? Procure lugar iluminado. Que tudo isso trará resultados positivos para que a sua jornada aconteça com tranquilidade. Lembre-se, não confie no seu veículo. Respeite a estrada e respeite as tecnologias. Hoje a maioria dos acidentes se dão por autoconfiança no equipamento ou por autoconfiança nas rodovias. Observe esse vídeo de um testemunho da esposa de um condutor que resolveu não seguir as regras. Resolveu fazer por conta própria. Acompanhe o vídeo. Eu estou aqui para dar um testemunho, na verdade, do lado de cá, de como é ter um parente, no meu caso, o marido, acidentado, porque não seguiu as regras e não seguiu o treinamento que foi dado a ele na empresa, ocasionando um acidente grave com o caminhão. Meu marido é motorista de caminhão há muitos anos, de uma empresa grande, e há algum tempo ele sofreu um acidente grave. Bom, não foi só um acidente, gente. Na verdade, a vida dele toda mudou. E não foi a vida dele que mudou, foi a minha. Foi a minha, foi a dos filhos, foi a da casa, foi tudo. Tudo mudou, porque nós tivemos que nos adaptar a ele. Ele ficou inválido, né? Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que dar banho, eu tenho que colocar fralda, eu tenho que dar comida na boca. Eu não tenho mais o meu amigo, eu não tenho mais o meu companheiro, eu não tenho mais aquela pessoa alegre, cheia de vida. Por quê? Porque ele decidiu que sabia mais. Ele decidiu ir além e deixar de lado todos os conselhos que foram dados, além dos conselhos técnicos. E isso, gente, acabou com a nossa vida. Então, assim, acabou com a vida dele que está lá em cima da cama? Acabou. Mas acabou com a nossa. Uma família inteira foi destruída por causa disso. Vocês têm noção? Vocês não têm noção. Eu acho que ninguém nunca disse nada do lado de cá, mas, gente, é sofrido, é doído. Antes de você pesar seu pé no acelerador, antes de você entrar numa curva com um pouco mais de, né, o caminhão com um pouco mais de velocidade, pense bem. Pensa em quem está esperando por você em casa. Pensa na tua família, pensa nas pessoas que te amam e que dependem de você. Não é só depender fisicamente, não, do dinheiro, das coisas, não. Depender emocionalmente. Tem planos com você. Tem uma vida inteira pela frente que foi dedicada, um casamento lindo, filhos maravilhosos. E agora? E agora o que a gente faz? Então, gente, eu vim aqui para dizer para vocês, por favor, não vão além dos limites. Mas não pensem que sabem tudo e sigam as regras. As regras foram colocadas justamente para que não aconteça esse tipo de coisa. Não aconteça esse tipo de coisa. É só isso que eu tenho para dizer. Infelizmente, um testemunho de uma realidade. Não quero amanhã estar aqui testemunhando algo que você que está me acompanhando está passando. Utilização do cinto de segurança é obrigatório. E lembre-se, motor ligado, celular desligado. Lembre-se também, se não for seguro, não faça. Você não é pago para assumir riscos os quais não está preparado para assumir as consequências. Então, cuidado e cautela. Segurança 360 graus sempre vai ser o melhor caminho. Olá, hoje vamos falar de especialização em operações rodoviárias. E também vamos abordar assuntos da operação urbana. A operação rodoviária urbana tem as suas particularidades. Para você que está iniciando ou para você que já está atuando, é muito importante que você escolha a operação que melhor te agrada. Muitas vezes, iniciamos na cegonha, vamos para o tanque, vamos para o baú, vamos para a carga fracionada, carga granel, vamos para o tanque, câmara fria. Mas o que mais te agrada? Procure uma operação o qual você faça com amor. A profissão você já escolheu. É importante que você escolha também o segmento. Porque quando você escolhe o segmento que você quer levar para a sua vida, toda dificuldade você irá transformá-la em superação. Muitas vezes, trabalhamos na profissão que escolhemos para nossas vidas, mas em operações que não estamos contentes. E qualquer dificuldade que vamos ter, que vai ter, não tem como trabalhar com um motorista de caminhão profissional e não ter dificuldades. E quando você acaba se deparando com uma dificuldade, você logo já quer abandonar o caminhão, acaba ofendendo as pessoas ao seu redor, ou então destratando a sua empresa e o cliente. Então, procure primeiramente a operação que você se identifica mais. A operação rodoviária e urbana tem particularidades, principalmente em trajeto. Às vezes o trajeto é mais limpo, asfalto, poucas subidas e descidas de serra, dependendo da região que você está rodando. Mas tem os cuidados. Cuidados com vulneráveis, que podem entrar na sua frente a qualquer momento, porque não são dotados de um conhecimento profissional. Às vezes, no decorrer da viagem, você vai encontrar pessoas recalcadas que não valorizam a sua profissão, mas o condutor profissional não liga para isso, porque ele sabe o valor da sua profissão e sabe o valor do seu profissionalismo. Então, nesse momento, tenha postura. Para operações rodoviárias, quando você entrar em cidade, cuidado com a altura de fios, cuidado com a altura de viadutos, pontes, cuidado com cabeceira de ponte, que às vezes tem desnível, muito cuidado com objetos soltos dentro da gabine. Procure manter tudo organizado. Às vezes, nossos equipamentos não são dotados de tecnologias e conforto, mas procure mantê-lo tudo organizado. O condutor rodoviário, por onde ele passa, ele é o cartão de visita da sua empresa. E ali dentro é o condutor responsável que tem que estar trabalhando. Cuidado quando você passar em algum momento dentro de cidade com questão de atropelamentos. Às vezes, não estamos esperando, mas alguma coisa pode acabar passando na frente e, infelizmente, acabamos se envolvendo em um acidente. Nesse momento, se envolvendo em um acidente, mantenha calma e cuidado com o que vai falar. A postura do profissional, nesse momento, conta muito. Entre em contato com a sua empresa, primeiramente. Cuidado para não acabar se envolvendo em picuinhas. Às vezes, dentro do pátio da empresa ou pátio do posto, tem as famosas rodinhas de motorista. Cuidado para não se expor e cuidado para não ser influenciado. Às vezes, a pergunta nas rodinhas vai ser sempre a mesma. Como está o seu faturamento? Está vazio? Está carregado? Está indo? Está voltando? São assuntos que não interessam a terceiros. Interessa-se somente a você. De uma forma ética e profissional, procure se distanciar desse tipo de pessoas e cuide do seu equipamento. Muitas vezes, por motivos de vaidade, observamos colegas com equipamentos melhores e, automaticamente, lançamos comentários pejorativos. Puxa saco, lamissal, está perdendo tempo cuidando do caminhão dos outros. Mas o condutor rodoviário e urbano que tem uma postura profissional, ele tem o senso de dono. Ele cuida do seu equipamento como se fosse seu. Então, a operação rodoviária tem essas particularidades e tenho certeza que você será muito feliz primeiramente escolhendo o segmento correto. Para você que está iniciando agora em busca de uma oportunidade, às vezes você não vai conseguir entrar naquela empresa que você está almejando. Não vai conseguir trabalhar com aquele caminhão que você sempre sonhou. Comece de baixo. Realize uma boa base. Cuide do primeiro caminhão. Valorize as primeiras oportunidades. Elas varam ouro e tenho certeza que em breve você será um condutor destaque dentro da sua empresa pela sua postura. Olá! Preparado para mais uma aula? Hoje vamos falar de acidentes e prevenção de tombamentos. Independente do seu segmento, os riscos são os mesmos. Basta o condutor profissional ter os cuidados necessários. Para veículos articulados, muito cuidado com o efeito chicote. Às vezes, ao cair num acostamento, acabamos nos assustando e potencialmente já tentamos voltar para a pista. E com isso, o efeito chicote acontece e o tombamento é inevitável. Quando realizar a queda de desnível em acostamento, procure perder velocidade com segurança. Pise suavemente no freio de serviço e retorne para a pista somente após a composição estiver totalmente alinhada. Lembre-se, para operações fora de estrada, temos, às vezes, o carregamento lateral por transbordos e cana picada, cana queimada, madeira verde, madeira desgalhada, operação de minério, o qual, às vezes, potencializa-se o tombamento porque a carga está centralizada em uma das laterais. Então, é muito importante que, nesse momento, você não utilize totalmente a lateral da via. Procure andar mais centralizado e velocidade reduzida. Em curvas, muito cuidado para o potencial efeito de força G. O que acontece? Às vezes, entramos em uma curva além da velocidade e, potencialmente, temos o risco de tombamento. Com uma questão de acidente, distrações são os nossos maiores inimigos. Celular, rádio PX, o próprio rádio ouvindo uma música, televisão ligada ou até mesmo quando a gente quer se alimentar enquanto está dirigindo. Então, cuidado. o seu foco principal em jornada é a via. Cuidado com distrações que são fatores fundamentais em questões de acidente. Uma direção preventiva e programada deve ser utilizada nesse momento. Que é uma direção aos quais você tem uma visão periférica de tudo o que acontece à sua frente de uma forma ampliada e que você toma as ações preventivamente para que você acabe não se envolvendo no acidente. Lembre-se, uma direção segura é uma direção preventiva. Procure manter uma distância de seguimento correta. Qual é a direção, qual é a distância correta para se manter de um equipamento rodotrem, Wanderleia? Indiferente. Lembre-se, faça um ponto fixo do veículo da frente. Um exemplo, um carro da frente passa por uma árvore. Quando ele passar a árvore, você começa a contar 10 segundos. Se você não conseguiu alcançar os 10 segundos, alivia o acelerador e dê mais espaço ao veículo da frente. 10 segundos é o tempo hábil para que você tome uma decisão correta em um momento de emergência. se caso nesse percurso que você está mantendo uma direção segura, que você está tendo uma direção eficiente com uma distância de seguimento correta e algum vulnerável entre a sua frente com o veículo de passeio ou um motociclista, reduz a velocidade e mantenha mais 10 segundos no veículo da frente. Em uma operação urbana na qual você tem ando e para, ando e para, cuidado para não ficar colado com o veículo na frente. Procure manter uma distância segura. Um carro, dois carros, os vulneráveis não têm a experiência que o condutor profissional tem. Infelizmente, veículos da frente acabam parando sem informações e sem sinalizações. E se você tem uma direção preventiva, você consegue realizar o desvio sem maiores dificuldades. acompanhe nesse vídeo alguns acidentes que aconteceram por fatores humanos. Lembrando que tombamento, a grande parte é o fator humano que está presente. Acompanhe os vídeos. Você sabe por que existe o limite de velocidade? Porque quanto mais rápido você anda, mais destrutivo é o impacto sofrido pelo veículo. que na vida real não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente? Se você está a 80 km por hora, precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. com a pista molhada, vai precisar de 50 metros. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Por que estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso? como dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora. É o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. Para você, condutor, a direção preventiva trará segurança para você, segurança para a operação. E lembre-se, tombamento sempre será considerado um fator humano. Previna-se. Olá, seja bem-vinda a mais essa aula sobre meio ambiente. O que você pode fazer para estar quites com o meio ambiente? Tanto se fala sobre meio ambiente, ultimamente falou-se até sobre queimada na Amazônia. Mas o que isso tem a ver com você, condutor? Com o seu caminhão? Bom, primeiramente, a sua documentação está em ordem? E o seu caminhão está em ordem também? Toda a parte mecânica, tudo que envolve os dejetos que ele joga no meio ambiente, com a camada de ozônio, os lugares onde você passa, isso tudo, está quites com o meio ambiente? O que você sabe sobre o meio ambiente? A água que não está poluída, rios, matas, até o que você come tem a ver com o meio ambiente. Então, é interessante você estar também a par sobre o que está acontecendo. E a forma como você dirige, os lugares por onde você passa, as ideias que você tem, também tem a ver com o que você pensa e como você age em consonância com o meio ambiente. O meio ambiente é o lugar onde você vive, é o lugar onde você habita, onde você mora, onde estão as pessoas que você gosta e onde você trabalha. O seu local de trabalho é um local de trabalho insalubre? Você contribui para que ele seja um local limpo, organizado e que esteja quites com as leis ambientais? Seria bom você pensar nisso. Isso é muito importante e isso também tem a ver com uma boa condução e com o bom condutor e o bom profissional que você quer ser. Seja destaque. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho